Fala galera dos Escolapetites, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Escolapetite E eu tô de volta aqui pra mais um vídeo do Space Engine Bom pessoal, é o seguinte, tô sobrevoando a Terra aqui Hoje que é dia 25 de Março de 2018 É uma... eu tô num domingo aqui Ih, olha que legal cara O que que acontece cara? Tá vendo esse monte de pontinho aí no céu? Durante o dia a gente só vê um, que é isso daqui né? É o nosso famoso aqui, cadê ele? Onde ele está? Ali, o nosso Sol Vamos ter essa visão aqui ó, olha que legal cara Aqui a visão do nosso Sol Mas, quando tá a noite A gente tem essa outra face aqui da Terra Que a gente acaba vendo só as estrelas E as estrelas nada mais é do que cada uma é como se fosse um Sol Tá aqui a Terra, ali a nossa estrela o Sol E tá aqui as outras estrelas aqui do Universo E cada estrela pessoal, ela tem um sistema solar né? Bom, a maioria delas que fica planetas, asteroides, luas Tudo orbitando o centro Que a gravidade da estrela gera e ficam orbitando ela Esse vídeo aqui pessoal, eu vou fazer aí pro nosso inscrito O Skillet X, como que é o nome dele? Skillet X, Skillet X Gaming Legal Bom, ele disse cara, pra mim dá uma explorada aqui nessa Ele disse que é a maior estrela já encontrada Que é essa UYSCOACHE MAIOR Né? Bom O Skillet X Bom Skillet X Eu vou explorar essa estrela pra você, tá? Mas eu dei uma pesquisada no Google Cara O Google Eu peguei a informação de que tem uma outra estrela Que é ainda maior que essa que você disse Né? Que é essa estrela VYCANES MAJORES CANES MAIORES Que é VYCMA Bom Eu vou estar nesse vídeo aqui Explorando então as duas estrelas A que você me informou E essa VYCMA Então Vamos fazer aquele rótulo ao padrão Vamos dar aquela Aterrissada aqui na terra Vamos apontar pro céu e vir Bom pessoal Eu já tô no ponto aqui da localização que o Skillet X Diz pra gente E olha ela aí, cara Essa aqui Eu dei uma pesquisada no Google Tá, Skillet X Assim, as informações que eu peguei Cara De que essa daqui É uma estrela muito grande Vamos ver as informações dela Ela é uma super gigante Luminosa vermelha, cara Ela realmente é enorme, né? Você até vê aqui pela renderização Do Space Engine Que ela Realmente Ela tem uma forma diferenciada Em relações às estrelas padrões, né? Eu já explorei muitas estrelas Aqui no Space Engine Mas realmente Essas super gigantes assim Ela tem uma forma diferente Então, vamos tentar entender como é essa estrela Vamos ver quais são os planetas que orbitam essa Scoot Aqui Então, vamos ver Colocar as órbitas Olha só, cara Olha que interessante Ela tem Ela tem nada mais do que seis planetas Olha isso, né? Cada arco desses que vocês estão vendo É um planeta orbitando ela, cara Né? Vamos dar uma exploradinha de um em um? Né? Então, aqui na ponta A gente já tem Esse aqui Vamos ver que planeta é esse É um centro de massa ali Que está informando Então, bora lá Bom, pessoal Eu fui no centro de massa aqui Que eu apontei no Space Engine E olha que interessante, cara Esse centro de massa Ele é composto por esses 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 satélites naturais, cara Esse planeta O Y-Scoot 6 E esse Deserto Esse Satélite natural Vamos dar uma explorada nesse satélite natural Lembrando que Olha a distância que eu estou, cara Eu estou muito longe da estrela E olha o tamanho que ela fica, cara Vamos dar uma olhadinha, então Uma visão aqui Desse Desse satélite Para a estrela Então, vamos indo de mansinho aqui Ó Fazendo aqui aterrissagem Olha que legal, cara Que legal Nossa Que louco, velho Então, está aqui, então A visão desse satélite natural Em direção a essa O Y-Scoot O Y-Scoot, né Que interessante Cara, nossa Essa estrela Ela é muito grande mesmo, cara Porque, repara Eu vou dar uma aterrissada aqui Nesse Nesse planeta Olha só, cara Olha Olha Ele é muito grande mesmo Olha que visão legal, cara Da Via Láctea ali Bom, não sei se é a Via Láctea Aqui que eu estou Pô, tá, não sei se essa estrela está em outro universo Não, é na Via Láctea, assim Mas olha que demais, cara E daí do outro lado tem o planeta aqui desse 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 satélite natural que eu estou Mas olha que bacana, cara Olha Que demais Gostei Muito legal mesmo Olha que visão bonita, né Vamos dar uma olhada ali no planeta dele Vamos acelerar um pouquinho aqui Em direção ao planeta agora Vamos lá Estou aqui me aproximando Do planeta E chegando Vão de mansinho Aí Olha que legal, cara Esse aqui que é um deserto quente, né Que fica orbitando essa estrela Muito interessante Só o detalhe, né Pegando aqui a visão Ali do outro lado Estava o satélite natural dele E aqui eu vou me aproximando Do planeta Então vamos ver a visão do planeta Em relação a esses Nossa, olha que da hora, cara Que demais, velho Merece um print Então tá aqui Vamos ir descendo de mansinho aqui Nesse planeta, cara Aí a dica do nosso inscrito Skilex Cara, valeu a dica Muito louco mesmo Olha que visão demais, cara Nossa, gostei Que da hora, velho Vamos tentar ter essa visão aqui, ó Quer ver? Vou fazer uma coisa Onde tá aquele satélite natural lá? Ele tá ali, né Vou tentar pegar uma visão, cara Isso, ó Mais ou menos por aqui, assim Olha, ali tá o satélite natural dele E aqui do outro lado A estrela, cara Então vamos dar uma aterrissada aqui De mansinho Vamos ver essa visão aqui, cara Da estrela Aqui do solo desse planeta, cara Olha que demais Um aqui de mansinho Ah, cara É tipo um gás que fica Vamos descer aqui no solo dele, então Vamos aqui descendo Descendo, descendo, descendo Que da hora, cara Esse planeta, né Legal Só que ele tem como se fosse Esse gás em cima dele, cara Aqui, ó Aí ele tampa a visão, né Bom, pessoal Então Aqui foi explorado Nesse planeta aqui Que orbita a Scoot Né Essa estrela UYScoot Vamos ver mais um planeta daqui? Bora lá Bom, pessoal Eu vim aqui Em direção a outro planeta Desse sistema Olha que legal Esse daqui, cara Ele é um gigante gasoso quente Que orbita Essa UYScoot Olha que demais, cara Né E o detalhe Desse super gigante É que ele tem várias luas Também orbitando ele Nossa Deve ser muito alta A temperatura Aqui nesse planeta Porque já tá mais próximo Só pra vocês terem noção A distância que eu tô Ó, dos arcos aí, né O outro planeta que eu tava Ele tava lá atrás E agora eu tô nesse daqui Tá Então Olha que demais Ele é um gigante gasoso quente Então eu não vou conseguir É Tá Pisando nele Vamos dizer assim Ele não vai ter um solo Vamos dar uma olhada Nessas luas dele aqui E olha que demais, cara Ele tem alguns anéis Vamos ver essa lua aqui Ah, na verdade Isso aqui é um asteroide, né Olha que louco Essa visão aqui do asteroide Olha, cara A visão do asteroide Em relação ali A super gigante Parece um croquete Olha lá E aqui é um asteroide Em relação Ao planeta, cara Olha que visão Da hora Né Você vê que ali também Ele tem Algumas outras luas E asteroides Ó, vamos ver Essa daqui, ó Satélite natural Vamos ver Esse satélite natural Dele aqui Tô indo em direção Vamos ver aqui Olha só Que demais, cara Então tá aqui Olha que bonito Ele, né Olha que da hora Velho Os três em sequência Lá A UYSCOACH A estrela Aqui O gigante gasoso E o selenatepto Aqui Que é esse satélite Pessoal Vamos fazer aquele ritualzinho Padrão Aquela exploraçãozinha A cortinação Então bora lá A cortinação Então bora lá Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto